Em 1571, Paulo Dias de Novaes consegue do Rei Dom Sebastião uma carta de doação em relação ao chamado Reino de Angola. A carta de doação previa isto que se encontra neste mapa. Quer dizer, portanto, Paulo Dias de Novaes tinha este território compreendido entre o Rio Dande e o Rio Kwanza doado em vida e todo o restante território para o sul do Rio Kwanza ele deveria conquistar. Quer dizer, é uma carta de doação mista entre as cartas dos capitães donatários e também já um estatuto de governador. A viagem só se concretiza em 1575, porque só em 1575 é que Paulo Dias de Novaes tem um apoio financeiro para a fazer. E é preciso dizer que o apoio que o Estado português confere a Paulo Dias de Novaes se prende, por um lado, com a necessidade financeira em que se encontrava o Estado português e com o mito da prata da Matamba, que cabia a Paulo Dias de Novaes proceder a essa conquista ao longo das margens do Kwanza. Por outro lado, sem dúvida que a Companhia de Jesus teve um papel importante, tanto assim é que Paulo Dias de Novaes segue com os jesuítas. O líder desses jesuítas, que é o padre García Simões, diz que desembarcam na ilha de Luanda em fevereiro de 1575. E segundo as cartas do padre García Simões para o bispo de São Tomé, Paulo Dias de Novaes terá ficado na ilha de Luanda quase um ano, portanto, até ao dia 25 de janeiro de 1576, que é essa data que este ano completou 444 anos, chamada Data da Fundação da Cidade de Luanda. É interessante, e podemos ver neste livro que aqui está, lermos as várias cartas, sobretudo duas, que o padre García Simões escreve, descrevendo quer a ilha de Luanda, onde ele diz que há dois tipos de habitantes africanos, portanto, no Xicongo, que exploram o Zimbo e os Mundo, ou Mundo, que o pescam e que servem os outros, assim como o padre García Simões também afirma que só na ilha de Luanda já se encontravam instalados 40 portugueses à revelia do rei de Portugal. Numa segunda carta, que veremos melhor adiante, já depois de Paulo Dias de Novaes e o seu século se instalar em Luanda, o padre García Simões dirá que haverá também, que há também 400 portugueses disseminados ao longo do rio Kwanza, e que a Companhia de Jesus e o Estado português só têm a lucrar se se apropriarem das rotas do comércio de escravos na qual esses 400 portugueses interferem.